Radical! Vai ser Radical! Meu nome é Marília, tenho 21 anos e eu vou! A Rede do Vinho Novo também vai! A Rede do Vinho Novo também vai! Eu vou! Galera do Pastor Gil e da Pastora Zé, vai! A Giração Fás também vai! Eu vou! A galera da Rede do Pastor Gil e da Pastora Cléa, também vai! Eu vou! Eu vou! Também vai estar nesse negócio aí, vai acontecer aí no período do Carnaval! Tá, eu olho pra cima, pra baixo, pra luz vermelha, aí eu olho pra onde? Tipo, eu olho pra... Não, mas os meus olhos vão pra luz vermelha, vão pra... Não, tu vai olhar pra cá, pra frente! Agora vai sair o vídeo! Eu fazendo isso em vídeo? Não, eu vou! Só o meu vou! Mas o áudio, viu? Só meu Deus! Eu vou! Não! Faz de novo, faz de novo isso aqui! Ah! Eu tenho 26 anos e eu vou! É, essa é porrada! Deixa eu ir pra mim comprar uma! Meu nome é Rafael... Ah, o Ernesto tá brincando! Para, Ernesto! Para! Só hora, só hora! Primeiro vou ensaiar! Tá! A Rede e os mais que venceram hoje! Já? Já! Eu vou! Outro! É, eu vou! Não, outro! Eu vou! 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 Uuuuuh! Meu nome é Ernesto, eu tenho 36 anos e eu vou! 35, volta, errei! É esquisito! Meu nome é Ernesto, eu tenho 35 anos e eu vou! Pronto? Eu vou! Ah! É esquisito! É o Mike DJ, Mike Carvalho, tá lá! Não vai crer nessa! A Rede e o Louvou também vai! Isso? É esquisito! Também vai! Tá bom, vou fazer que o Fodin vai começar a se irritar! Ah, mas tu fala de tu! Ah, mas tu fala de tu! O dia vai entender! Pra... Isso aí... Pra... Como é que é mesmo? Pronto? Tá gravando? Ah, pô! Só lembrando, pra se inscrever, até dia... É esquisito! Fica aí! Fica aí! Tá beiçando! Obrigado! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!